Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês quer pagar de quebra, não é que é vaso ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste site, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Headshot Se a gente tivesse na balada 3 da manhã, o bagulho estaria mais ou menos assim Chama na dança Chama Um minuto matando, quando quiser matando Eta Ata 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 Ate Ata Eles não ligam pra gente. Nem vem com o da Catawaba, que o da Catawaba é meu. Tá no mundo, tem 3, 1, 2, 3. Quando quiser, GTO. Catawaba é o caralho. Chama! Chama! ED SUNDAY Agora é o mép. Canção 1992 Aícia Quer ver você fazer isso. A CIDADE NO BRASIL matando o carapelão, né? E, 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 e. E, 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 e. E, 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 e. E, 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 e. Ae, pico é isso daqui ó. Anama oui, oui lá, oui lá. Mãe 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 Salve Batalha da Aldeia Pau Faz maravilha essa batalha aí pessoal Boa, boa, boa Certo? Por ordem de batida novamente Barulho pra quem gostou dos beats do GTO Barulho para os beats do Matano GTO pra final Certo? Já vem para cá